Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G100 versus o Motorola Moto G200. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G100, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 3.2 GHz, um chipset Snapdragon 870 e vem na versão 12 GB de RAM. Já no Moto G200, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 3.0 GHz, um chipset Snapdragon 880+, e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Moto G100, ele tem uma memória interna de 256 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G200, ele tem uma memória interna de 128 GB ou na versão de 256 GB e não tem o expansivo no cartão de memória. Já no Moto G100, ele tem um peso de 207 gramas. No Moto G200, ele tem um peso de 202 gramas. No Moto G100, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Moto G200, ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas, sua HD+. No Moto G100, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 20 megapixels. E ele tem uma câmera secundária na frontal, uma grande angular de 8 megapixels. No Moto G200, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. Em quesito proteção de tela, nem no Moto G100, nem no Moto G200 tem essa proteção de tela. Já no Moto G100, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 16 megapixels, a profundidade de 2 megapixels e tem um sensor TOF. No Moto G200, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente para você, link na descrição, para você comprar de forma segura e barata, com promoções de desconto. E se você comprar qualquer produto da Amazon pelo nosso link, você vai estar ajudando o nosso canal. Então entra lá e confira todas as promoções de desconto. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G100, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 20W carga rápida. No Moto G200, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Moto G100, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e tem câmeras com estabilização digital. No Moto G200, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo entre o Moto G100 versus o Moto G200, o Moto G200 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e coloco o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo. Então, vamos lá.